Fé e Obras Palestra matutina proferida em Basel, Suíça, no dia 17 de setembro de 1885, publicada na revista Sinais dos Tempos, em 16 de junho de 1890. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6 No mundo cristão, há muitos que alegam que tudo quanto é necessário para a salvação é ter fé. As obras não são nada. A única coisa essencial é a fé. Mas a palavra de Deus nos diz que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Muitos recusam obedecer aos mandamentos de Deus, dão, porém, muita importância à fé. Mas a fé precisa ter um fundamento. Todas as promessas de Deus são feitas sob condições. Se fazemos sua vontade, se andamos na verdade, então podemos pedir o que quisermos e nos será feito. Enquanto procuramos diligentemente ser obedientes, Deus ouvirá nossas petições. Mas Ele não nos abençoará na desobediência. Se resolvemos desobedecer aos seus mandamentos, podemos exclamar, Fé, fé, tão somente tem de fé. E a segura palavra de Deus dará a resposta. A fé sem as obras é inoperante. São Tiago capítulo 2, verso 20 Semelhante fé será apenas como o bronze que soa e como o símbolo que retine. A fim de receber os benefícios da graça de Deus, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos labutar fielmente e produzir frutos dignos do arrependimento. Somos cooperadores de Deus. Não deveis sentar-vos indolentemente, aguardando uma grande ocasião para realizar importante obra para o Mestre. Não deveis negligenciar o dever que se acha diretamente em vosso caminho, mas deveis aproveitar as pequenas oportunidades que surgem ao vosso redor. Devemos fazer tudo o que pudermos de nossa parte para combater o bom combate da fé. Devemos lutar, labutar, esforçar-nos e porfiar por entrar pela porta estreita. Sempre devemos pôr o Senhor diante de nós. Com mãos limpas, com coração puro, temos de procurar honrar a Deus em todos os nossos caminhos. Foi-nos provido auxílio naquele que é poderoso para salvar. O Espírito de verdade e luz nos vivificará e renovará por suas misteriosas atuações, pois todo o nosso progresso espiritual vem de Deus e não de nós mesmos. O verdadeiro obreiro terá poder divino para ajudá-lo, mas o ocioso não será sustentado pelo Espírito de Deus. Em certo sentido, somos deixados na dependência de nossas próprias energias. Devemos procurar diligentemente ser zelosos e arrepender-nos. Limpar as mãos e purificar o coração de toda contaminação. Devemos alcançar a norma mais elevada, crendo que Deus nos ajudará em nossos esforços. Precisamos buscar, se queremos achar, e buscar com fé. Temos de bater para que nos seja aberta a porta. A Bíblia ensina que tudo quanto se relaciona com a nossa salvação depende de nossa própria conduta. Se perecermos, a responsabilidade recairá inteiramente sobre nós mesmos. Tendo sido feita a provisão e se aceitarmos as condições de Deus, podemos tomar posse da vida eterna. Temos de ir a Cristo com fé. Temos de ser diligentes e confirmar a nossa vocação e eleição. O perdão do pecado é prometido àquele que se arrepende e crê. A coroa da vida será a recompensa daquele que for fiel até o fim. Podemos crescer na graça, aproveitando a graça que já temos. Devemos manter-nos incontaminados do mundo se quisermos ser achados irrepreensíveis no dia de Deus. A fé e as obras andam de mãos dadas. Elas atuam harmoniosamente na obra de vencer. As obras sem a fé são mortas, e a fé sem as obras é inoperante. As obras nunca nos salvarão. É o mérito de Cristo que será eficaz em nosso favor. Mediante a fé nele, Cristo tornará todos os nossos esforços imperfeitos aceitáveis a Deus. A fé que precisamos ter não é uma fé indolente. A fé que salva é aquela que opera pelo amor e purifica a alma. Quem quer levantar a Deus mãos santas, sem ira e sem animosidade, andará inteligentemente no caminho dos mandamentos de Deus. Para termos perdão de nossos pecados, precisamos ter primeiro uma compreensão do que é o pecado, a fim de que possamos arrepender-nos e produzir frutos dignos do arrependimento. Temos de ter um sólido fundamento para a nossa fé. Ela deve estar baseada na palavra de Deus, e seus resultados serão vistos na obediência à expressa vontade de Deus. Diz o apóstolo, Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14 Falando do alimento temporal, A mesma regra se aplica à nossa nutrição espiritual. Se alguém quer ter o pão da vida eterna, faça esforços para obtê-lo. Estamos vivendo um importante e interessante período da história terrestre. Necessitamos de mais fé do que tivemos até agora. Necessitamos de mais firme apego ao alto. Satanás está trabalhando com todo o poder para obter a vitória sobre nós, pois sabe que tem pouco tempo para trabalhar. Paulo desenvolvia sua salvação com temor e tremor. E não devemos temer que, sendo nos deixada a promessa, suceda parecer que algum de nós tenha falhado e demonstramos ser indignos da vida eterna? Devemos vigiar em oração, fazendo ingente esforço para entrar pela porta estreita. Não há desculpa para o pecado ou para a indolência. Jesus vai à frente e quer que sigamos os seus passos. Ele sofreu. Ele se sacrificou como nenhum de nós pode fazê-lo, para que pudesse colocar a salvação ao nosso alcance. Não precisamos ficar desalentados. Jesus veio a nosso mundo trazer poder divino ao homem, para que, por meio de sua graça, possamos ser transformados à sua semelhança. Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita esta disposição e esforço como o melhor serviço do homem e supre a deficiência com seu próprio mérito divino. Ele não aceitará os que alegam ter fé nele e, no entanto, são desleais aos mandamentos de seu Pai. Muito ouvimos acerca de fé, mas precisamos ouvir muito mais acerca de obras. Muitos estão a enganar a própria alma, vivendo uma religião fácil, acomodatícia, sem cruz. Mas diz Jesus, Se alguém quer ver após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. São Mateus capítulo 16, verso 24.